Olha como já tá lindo aqui, ó. Cheio de coisas lindas da Páscoa. Ai, que lindo! Olha o tanto de garrafa da Choupi. Olha o tamanho dessa garrafa, gente. Meu Deus! Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Tem pequena também, ó. 24, Ana. Olha essa, Ana. Nossa, que top, né? Achei que é tesma. Deixa eu ver aqui essas rosas. De verdade, não, né? Nossa, que linda! Vê quanto que é, Ana. É aqui na etiqueta, ó. Não tem preço na etiqueta. Nossa, quanta coisa linda que tá tendo. Nada, igual o meu, ó. Que fofinho. Ai. Ai, tô apaixonada por aquelas garrafas. Eu nem vi quanto que é. Vamos ver quanto que é? Olha que... Olha que... Ai, que fofa! Ai, meu Deus! Olha o cacto! Ai, eu quero um desses, mas eu não posso comprar, gente. Olha. Olha os pinguins. Eu aguento com isso? Não aguento. Olha o gatinho. Olha aqui que fofinho. Ai, eu acho lindo isso daqui. Ai, que bonitinho. Ana, quanta coisa tem. Ai, que bonitinho. Eu adoro esses macaquinhos. Vamos ver, Ana, quanto que tá. Ai, eu nem vi aqui na frente, ó, Ana. Ah, mas não dá pra ver o carro da claridade. Olha que fofo. Cada coisa é linda, gente. E as garrafas, Ana? Tá cinquenta. Qual? Essa daqui. Essa tá quarenta. Essa é top. Essa tá cinquenta e sete. Olha essa. Nossa, olha essa que linda. Meu Deus. Olha essa lá de cima. Essa tá... Essa tá oitenta. É igual essa daqui, ó. Essa aqui tá sessenta, ó. É aquela mais cara, né? Eu quero uma dessa. Ou uma dessa. Eu acho que tem que essa. Eu acho que tem que... Eu acho que tem que...